Agora eu começo A cantora é o principal Vai pra ali Ei, Dudo Meu louco, my baby Tô te ligando para poder corrigar Ao sair do mar, pôs lá no mar Colocar as mágoas e depois se pegar Ah, sei lá Vou mais suíte para poder relaxar Pra uma retombeira para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar O meu corpo saliente Olha, me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente Tô te ligando para poder relaxar Tô te ligando para poder relaxar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar O meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar O meu corpo saliente Olha, me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o teu amor eternamente 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 Chama da sofrência, maria dos recados E já doeu, mas hoje não é mais E tanto fiz, que agora não faz O monstro amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta, que o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu a lá de como aprender te esquecer É, foi, mas hoje não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas hoje não é mais O peru da minha vida A gente tem que dizer Mas eu já superei você Chama da sofrência, maria dos recados É, foi, mas hoje não é mais O monstro amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta, que o meu coração te expulsou E não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu a lá de como aprender te esquecer É, foi, mas hoje não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas hoje não é mais Número 1 da minha vida Se tem que dizer Mas eu já superei você Já foi, mas hoje não é mais Deterida Já foi, mas hoje não é mais Número 1 da minha vida Se tem que dizer Mas eu já Eu já superei você Meu bem Faz tempo Segura essa Vai Ao vivo Meu bem Arranadinha Cícero Puxa mais um lá Vou parar, não vou deixar Pego o tempo que você chega E nem me olhe de longe É pra não me estressar De você quero distância Não suporto nem olhar Aquele amor violante Não me caixa pra voltar Você pode se ajoelhar Pode morrer de chorar Não tenho pena de você Não quero mais te pisar Quero te ver no fim do poço Ficou a porta no pescoço Pra mim você é um lixo Quem não pode parar com isso Não vou mais correr ou mais Volta pra você jamais Com você ou sem você Com você ou sem você Isso não me importa mais Não vou adiantar chorar E não vou me enganar Se é tratada por momentos Isso eu não vou perdoar Você pode se ajoelhar Pode morrer de chorar Não tenho pena de você Não quero mais te pisar Quero te ver no fim do poço E com a porta no pescoço É um lixo Quem não pode parar com isso Não vou mais correr ou mais Volta pra você jamais Com você ou sem você Com você ou sem você Isso não me importa mais Não vou adiantar chorar E não vou me enganar Se é tratada por momentos Isso eu não vouzuh Se é tratada por momentos Um abraço aí da galera de campo, alegre e escala na voz Hoje acordei bem mais percebido que ontem com os meus sentimentos Só me caí que eu sei que vai passar essa testão em pé Só cinco horas da manhã e eu peço o vamos, vamos no mar Pedindo uma cerveja, um cigarro pra me acabar Não é assim, não faz nem pensar bem que você trata o amor Cada vez no meu sozinho, meu sofrimento, meu sembrante mudou E no sinal parada, a cabeça voando E no sol do meu carro, a música toca Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parada, a cabeça voando E atrás do meu carro, a música toca Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Hoje acordei bem mais percebido que ontem com os meus sentimentos Só me caí que eu sei que vai passar essa testão em pé Só cinco horas da manhã e eu peço o vano do ano do bar Pedindo uma cerveja, um cigarro pra me acabar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você trata o amor Acordo meus olhos, o meu sofrimento, meu sembrante mudou E no sinal parada, a cabeça voando E no sol do meu carro, a música toca Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parada, a cabeça voando E atrás do meu carro, a música toca Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parada, a cabeça voando E no sol do meu carro, a música toca Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parada, a cabeça voando E atrás do meu carro, a música toca Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela O amor e pra cadeira da cidade de Paco Alto, menino, Goiás Tudo ligado junto aqui na nossa live Um abraço pra minha família, vai, catarão, Goiás Um pequeno, no índio, pior, alvenhinho Sérgio, toda essa gente boa, travo, moço, menino Amor, simão Alô, simão Alô, simão Alô, pra galera de Paraíba, guinheiro Cheiro de perfume bom Cala gaiô, cheiro de marola boa Cala gaiô, as novinhas rogadas Cala gaiô, meus amigos favoritos Cala gaiô, lá Vem sentando e rebola Cala gaiô, cala gaiô, 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 sentando e rebola Alô, pro Joel Primeiro, do Mar Garota, de Lagoa do Marco Alô, te did. Desiste de perfume bom Cala gaiô, cala gaiô, cala gaiô, marola boa Cala gaiô, e faz um rio já Cala gaiô, eu sei que o chato novo Cala gaiô, vem sentando e rebola Cala gaiô, cala gaiô, sentando e rebola Cala gaiô, cala gaiô, cala gaiô, coela Sentando e rebola Tá na ganhoa, tá na ganhoa Sentando e rebola Tá na ganhoa, tá na ganhoa Sentando e rebola Alô pra toda a galera da Serâmica Alveira O Rio Prado é São Paulo Só lembrando que nós estamos No momento sem o safodeiro Porque tá viajando Salve aí com o Marcelo Tavares Alô pra Vaqueirama de Salgueiro No Pernambuco Alô pra Vaqueirama de Salgueiro No Pernambuco Alô pra Vaqueirama de Salgueiro No Pernambuco Alô pra Vaqueirama de Salgueiro Beijo, menina Música Tô curtindo, tô bebendo Na morada da Saga casada E a poeira levanta Alô pra Vaqueirama de Salgueiro Eu tenho que parar e desranhar esse Desculpa a expressão Mas é tudo o que fala Ohography Fim do égua pra tocar Fim do égua pra tocar Toca a sacaneira Coxa o fone Na da flora curra Louca a sacaneira Coxa o fone Ô coxa o fone Na da flora curra Aloim pra barra de sangra rosa Galera tão bem de São Domingos da Mombasa Olha a festa de vaqueirada Só fecha esse amanhecer o dia O sofô não ganha que toca sem preguiça Eu tô curtindo, tô bebendo Namorando, dançando as amiguinhas Olha, por favor, meu cantor, presta o microfone Eu tenho que parabenizar esse homem Desculpa a expressão, mas eu tenho o que falar O safoneiro, o fim do ângulo é pra tocar Toca safoneiro, eu puxo o fone e manda forra pro rock Toca safoneiro, eu puxo o fone e manda forra pro rock Eu disse, toca safoneiro, eu puxo o fone e manda forra pro rock Beijo pra você, Leila Maria Alô pra galera da farmácia Biofarm E boa viagem E essa atuação prega X Duda Almeida Norinha Pé, lá Tô chegando, papai Eu prometi não vai te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foco no meu celular Não te esqueci, me deixo um equipante Você me tirou do coração e eu não te direi da mente O álcool não vai para, a saudadeira a gente Amor Amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Do meu bebê E já que me ensinou a sofrer Chama, malalhento, chegamos A nossa prega X Ensaiando, bebê Te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foco no meu celular E você me tirou do coração e eu não te direi da mente O álcool não apaga A saudadeira a gente Amor Amor E já que me ensinou a beber E já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber A sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Do meu bebê Um abraço aí Um abraço aí pra galera De Belém Um abraço aí pra galera De Belém Olha aí O cara quer te levar Lá pra fazer um show Lá em Belém Nós vamos, meu filho Renan Silva Um abraço Hoje galera Nós estamos sem o safoneiro Que viajou, né Mas No próximo vídeo Ele tá presente Renan do Acordeon É que nós vamos fazer Uma daquelas antigonas Na voz de Tudameda Norinha Pé Vamos ver Vamos ver se sai, né Vamos agarrar seu coração Meu bebê Todo esse tempo É pra você E dividir contigo Minha felicidade E muitos momentos Onde fiz Resultar Não sei você Minha outra metade E não vou deixar você partir E eu fugi de mim Sem despedir Olha o que houve E nós dois Não é o fim E não vou deixar você partir Sem despedir Olha o que houve É amor, amor em mim Metade de mim É com você Eu não vou mais conseguir viver Sem você Não faz sentido É parecer Do paraíso Sozinha E não vou deixar você partir E fugir de mim Sem despedir Olha o que houve É amor, amor em mim E não vou deixar você partir E fugir de mim Sem despedir Olha o que houve É amor, amor em mim Um abraço aí Um abraço aí pro Jair Em mais linda, Jair De bom, menino Vamos, Jorge Oh, negócio bom, menino Desse jeito eu não aguento Eu moria dos reclamos Sei que você deve guardar Na casa do seu coração Olha as palavras que eu falei Mas eu vou sem razão Mas não tem problema Nego Eu te quero mesmo assim Sempre te amei E sempre vou te amar Até o fim E é sempre assim Sempre que te vejo Sinto cedo E de chamar Me perdoa Pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite Minha cama Não consigo se esquecer E se vou No meu sonho Com você Sempre que te vejo Sinto cedo E de chamar Me perdoa Pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite Minha cama Não consigo se esquecer E de bom, menino Eu sonho Eu sonho com você É baixão demais Um abraço aí Barragão de Correia Eu moria nos detalhes Sinto cedo De te amar Me perdoa Pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite Minha cama Não consigo se esquecer Não consigo se esquecer E de bom, menino Eu sonho com você E sempre que te vejo Sinto cedo E de chamar Me perdoa Pelas vezes E eu fiz você chorar Toda noite Minha cama Não consigo se esquecer E de bom, menino Eu sonho com você Socorro de Zer Em Pombal Aonde mesmo Paraíba Paraíba Só mais um Viu, menino Acabando a nossa live E no meu coração Só não você No meu pensamento Eu não vou viver Já inventou a minha vida Já me dominou E do queira Não consigo se esquecer O meu amor Sem você eu posso respirar Eu te amo Tanto meu vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Não sei Como você Quero você Não posso mais viver Neste vídeo eu te falar Mas você Vamos dizer Como você Quero te ver Mas me importa A coragem Quero te falar Enquanto eu amo Eu sou você Quero te falar Eu sou você Quero te falar Não consigo se esquecer É o meu amor E você Não posso respirar Eu te amo Tanto meu vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Eu sei o que fazer Eu não vou conseguir Como você Quero você Não posso mais viver Não posso mais viver Preciso te falar Mas eu sei Como você Quero você Quero você Mas me falta Coragem A te falar Eu vou conseguir 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 Eu sou eu 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 É isso aí galera, só lembrando que nosso safoneiro hoje não pôde vir E a gente tá só aqui fazendo um ensaio, mas daqui a pouco Daqui a pouquinho nós estamos trocando ali no casamento Amanhã tem pé de serra lá no Trapiá, no Rio Escuro O Zão Brega X lá fazendo ao vivo a partir das 8 horas Alô pra galera de Capuí, Ceará O reino sanfoneiro me falou O reino sanfoneiro me falou Eu só preciso a galerinha pra galerinha balançar Socorro e serra, tá assistindo a gente em Pumbau, viu? Eu escutei o seu conselho, fiz a mala com a Roseira O reino sanfoneiro me falou Eu sei que você fez a palma do ronzeiro É tudo de amor, não tem que ser na cara Nosso forró de família antigamente O forrózeiro não tirava a mente Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pelas patadas que o senhor me falou Obrigado, vovô Obrigado, vovô Hoje eu tô estourado, culpa do senhor Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado pela patada que o senhor me falou Obrigado, vovô Hoje eu tô estourado, culpa do senhor Alô pra galera do Círculo dos Bezerras Obrigadinho, vovô Alô pro Raimundo Correia Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tu falou que o senhor era tu tocar Cuidado, ó Vai, vem pra patada ninguém doze Toma uma aguazinha como sou de pé A gente tá caúna, pera aí Pra patada ninguém doze não Tchau, tchau